O vídeo de hoje é falando sobre a espondiolartrite. Você já ouviu falar sobre isso? Ela corresponde a um grupo de doenças que apresentam algumas manifestações. Por isso, te convido para assistir o vídeo até o final. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematóide, muito além das juntas. Eu sou a Renata e como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. Ó, já conto com aquele like para me dar uma força. Se inscrever se não são inscritos aqui no Artrite. E também não se esqueça de comentar, compartilhar nas suas redes sociais e nos grupos de WhatsApp aí que vocês participam. Fique à vontade para compartilhar aqui o vídeo e o canal do Artrite, tá bom? Dê sua opinião no vídeo, desabafe, fique à vontade. E não se esqueça também de participar do grupo do WhatsApp e das outras redes sociais que vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Bom, gente, vamos falar então sobre a espondiolartrite, gente. Ó, ela se manifesta em algumas doenças relacionadas. Artrite, com preferência que afeta as articulações sacrolíacas e da coluna vertebral também. Pesquisa negativa para o fator, que é aquele fator de exame de sangue, fator rematóide também. É, inflamação nos tendões e ligamentos que se ligam aos ossos, chamados de entesites. E marcador genético semelhante ao HLB27. Quais doenças fazem parte, então, do grupo da espondiolartrite? Fazem parte desse grupo de doenças as seguintes. A espondiolite anquilosante, a espondiolocarte, a indiferenciadas, que é quando a pessoa não desenvolve a doença completamente, tá? A artrite reativa, que é associada às doenças infecciosas. A artrite psoriásica, associada à psoriase. A artrites enderopáticas, que é associada às doenças de Crohn. A retocontilite ulcerativa. E doenças de Weip, entre outras. Mas como que é feito esse diagnóstico para saber se você tem, né, a espondiolartrite? Gente, é o seguinte, cada uma das doenças tem as suas particularidades para poder fazer o diagnóstico. Porém, os sintomas que eu falei são muito comuns em todas as espondiolartritias. A espondiolite anquilosante, por exemplo, ela não se relaciona diretamente à outra doença. Ela é uma doença com a predisposição genética, que tem aí o início preferencialmente em homens, principalmente jovens, entre 20 e 30 anos. Essa doença, ela proguide lentamente e leva à função de corpos vertebrais com diminuição da mobilidade da coluna, tá? No caso da artrite psoriásica, ela está relacionada à psoriase cutânica, que é uma doença que causa lesões grosseiras na pele e pode ser avermelhada e acabar descamando também. Então, a relação com a psoríase, ela ocorre em qualquer época, podendo aparecer antes, durante ou depois do quadro de pele, tá? No caso da artrite associada a doenças intestinais, geralmente ocorre com a doença de Kroll e também com a reticontilite ulcerativa, duas doenças intestinais inflamatórias. No caso da artrite reativa, ocorre relacionado com um evento infeccioso, no caso da diarreia ou doenças urugionitais, tá? Porém, só contém com a bactéria dentro da articulação, tá? No caso da espondilartrite indiferenciada, é quando ocorre quando o quadro clínico, sugestivo, às vezes incompleto e não se consegue definir exatamente qual é esse subtítulo. Mas o que é, então, a espondilite anquilosante? É um tipo de reumatismo, gente, que causa inflamação, principalmente na coluna vertebral e nas articulações sacrolíacas, que são aquelas articulações que ficam na região das nádegas, tá? Quem pode ter, então, a espondilite anquilosante? Bom, ela se manifesta frequentemente, como eu falei, no sexo masculino, ou seja, nos homens, sendo de quatro a cinco vezes mais frequente neles e nas mulheres, tá? Normalmente, os pacientes desenvolvem os primeiros sintomas no final da adolescência ou no início da idade adulta, entre 17 aos 35 anos. Filhos de pais com a espondilite anquilosante também têm maior chance, gente, de apresentar a doença no futuro. Tô falando, gente, que pode ter chance. Não tô falando que todos vão ter, pelo amor de Deus, tá bom? Quais são essas manifestações clínicas, então, da espondilite anquilosante. As manifestações dessa doença, ela pode variar de somente um quadro de dores nas costas, contínua e significativa, principalmente na região das nádegas ou mais acima da região lombar. Até uma doença mais grave e sistêmica acaba afetando várias outras juntas, os olhos, o coração, pulmões, medula, espinhal e também os rins, tá bom? Bom, o surgimento das dores na coluna ocorre de um modo lento, incisouvo e insidioso, gente, durante algumas semanas. Então, no início, a espondilite anquilosante, ela costuma causar dor nas nádegas, possivelmente acaba se espalhando pela parte de trás das coxas e pela parte inferior da coluna. Frequentemente, ela observa-se que a dor melhora com exercício e piora com repouso. Sendo o quê? Sendo pior principalmente pela manhã. Então, algumas pessoas se sentem globalmente doentes, se sentem cansadas, perdem o apetite e também perdem o peso. Geralmente, a dor está associada a uma sensação de reenregimento da coluna, que é, no caso, aquela rigidez, com consequência a dificuldade na mobilização. Eventualmente, a pessoa também pode apresentar dor na planta dos pés, principalmente a se levantar da cama pela manhã. Posteriormente, a inflamação das articulações entre as costelas e a coluna vertebral pode causar a dor no peito, que piora com a respiração profunda. E o tratamento, então, dessa espondilicartrite? Espondicartrite. O tratamento dessas condições tem avançado bastante recentemente, inicialmente realizado com anti-inflamatórios. Algumas vezes, medicamentos biológicos especiais podem ser necessários. Então, esses medicamentos poderão ser apropriadamente prescritos pelo seu médico, óbvio, reumatologista. E além das medicações, o tratamento farmacológico, com fisioterapia, exercícios físicos, é muito fundamental para a prevenção dessas deformidades. Tá bom, gente? Comente aqui embaixo se você tem o diagnóstico da espondilite anquilosante. Lembrando que ela é um tipo de espondicartrite. Gente, é tanta coisa nova que a gente se perde, né? Lembrando que não é para assustar ninguém, gente. Pelo amor de Deus. É só uma informação. Não é que você tenha tudo isso, que você vai ter tudo isso. É importante a gente se informar de algumas coisas, né? Lembrando que não vai se substituir a sua consulta com o reumatologista. Não vai substituir os medicamentos. Tá bom, gente? Comente aqui embaixo a sua opinião. Obrigado pelo seu like. Obrigado por se inscrever aqui no Artrite. Eu fico muito contente, gente, quando vocês comentam, quando vocês deixam um like, porque daí eu sei que vocês estão gostando do conteúdo, tá? Se você tem dúvida de alguma coisa, quer perguntar, que eu possa ajudar, lembrando que é de paciente para paciente, tá bom, gente? Do mesmo jeito que eu tenho minhas dúvidas, que eu quero também me informar junto com vocês. Se tem aqui alguma coisa que você queira compartilhar com a gente, fica à vontade também, deixe aqui nos comentários. Vai lá para o grupo do WhatsApp também, espero todos vocês lá. No Facebook também e nas outras redes sociais, né, gente? Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo. Artrite e hematóide, muita lenda juntas. Fiquem com Deus, gente.